Bom, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez, uma boa noite. Como nosso amigo André já apresentou, o Instituto Gnosis Brasil, ele costuma fazer uma série de atividades para o público, em geral, por meio de palestras, por meio de cursos, de atividades culturais, visando cumprir com sua missão, que é levar conhecimento e, desde já, ajudar o ser humano no seu autoconhecimento. Então, aqui em Jundiaí, toda semana, isso daqui tem sido bem comum, nós fazemos uma palestra sobre diferentes temas. Então, normalmente, sexta-feira, não é assim, André? Sexta-feira, sete horas da noite, nós temos aqui uma palestra envolvendo vários temas. Até por isso, aquelas pessoas que quiserem, depois passem um contato, que nós vamos sempre estar orientando, indicando quais são os temas. E, dessa vez, pela primeira vez, nós, já que toda semana, nós falamos de um tema específico, de uma área específica, mas, pela primeira vez, nós buscamos fazer uma sequência de palestras, inclusive pelo tema, já que é um tema que, para nós, para que ele seja bem entendido, nós buscamos separá-lo em três partes. que isso nada mais é do que os fundamentos, vocês já devem ter, bom, ouvido, não sei, mas a Gnosis estuda, por exemplo, a psicologia, a Gnosis estuda a alquimia, estuda a astrologia, estuda a metafísica, estuda exercícios, exercícios físicos e esotéricos, como as runas, exercícios respiratórios, ginástica de lamaceria, enfim, uma série de assuntos. E a medicina agnóstica, que é uma área, ela envolve uma série de assuntos, é uma área, lógico, muito extensa, como todas essas que eu acabei de citar. São áreas que nós poderíamos ficar aqui falando horas, talvez falando dias e, em alguns casos, falando meses sobre o mesmo assunto. E imaginem no dia de hoje, onde a saúde praticamente é um ponto que vem chamando bastante a atenção das pessoas, praticamente se pode dizer que hoje a saúde está em moda, quem tem bastante tempo de vida sabe disso, que a forma como está sendo vista a saúde nos dias de hoje, não era dessa forma há uns bons anos atrás, não se via essa necessidade, não se via com tanta clareza. Só que, quando nós vamos definir o que é a saúde, nós precisamos, se nós quisermos fazer um estudo mais pormenorizado, é importante nós sabermos a diferença entre saúde e vida, porque existe uma diferença. Nós, por exemplo, acabamos de falar que a gnose, a gnose na realidade é uma palavra grega, que significa conhecimento, e a finalidade, como nós acabamos de falar, é o autoconhecimento. A finalidade da gnose é chegar no ser humano, é despertar dentro dele uma inquietude, que ele reflita, que ele analise mais sobre as coisas que existem dentro dele, como ser humano, assim como fora dele. Então, no caso aqui dessa trilogia, nós vamos abordar três pontos, exatamente para que fique claro a abordagem da gnose em relação a esse assunto. Muitas vezes, nós viemos aqui na frente, como palestra, ou numa palestra, falar sobre a medicina natural, dar cursos, ensinar a manejar os elementos da natureza, fazer, por exemplo, tardes de saúde, enfim, uma série de atividades com diferentes nomes, mas que no fundo era a mesma coisa, ensinar, falar sobre a medicina natural, só que todas as vezes que nós vamos estudar a saúde, nós vamos estudar o bem-estar, nós vamos buscar o alento para as dores do ser humano, e nós nos dedicamos de cheio a estudar isso, sempre precisamos saber, pelo menos a partir de agora, nós vamos saber que antes dessa medicina atuar, que é a medicina natural, existem dois aspectos que se manifestam antes, bem antes. Isso quer dizer que antes de você buscar a sua saúde, antes de você buscar a sua cura, existem uma série de outras leis, fundamentos, eventos, fenômenos acontecendo. E essa parte, nós, a humanidade, temos deixado passar batido. Você vê que hoje a quantidade, por exemplo, de drogarias que existem é absurda. Praticamente já tem uma colada na outra. E as pessoas veem isso como uma porta aberta para se tratar da vida, para se manter a vida. E não deveria ser visto dessa maneira. Existem, lógico, uma série de medicinas, uma série de terapias, de tratamentos, não só a medicina natural. Aqui nós abordamos a medicina natural, porque é a medicina com a qual, dentro da agnose, é a que nós mais manejamos, é a que nós mais estudamos. Mas, como nós falamos, se nós ficarmos no nível de drogaria, de farmácia, no nível de remédio, nós estaremos deixando de conhecer e de atuar em muitos outros níveis. Ou seja, se nós formos conversar, se nós formos fazer uma análise nossa, de nós mesmos, e vermos, por exemplo, sobre a medicina universal, as leis e fundamentos da vida, quem hoje se preocupa com a vida? Existe, como nós falamos, uma moda, onde as pessoas se preocupam bastante com a saúde, mas, da mesma forma, não entra como moda cuidar da vida, trabalhar com a vida, conhecê-la. Ou seja, conhecer da saúde, nós vemos hoje, mais do que nunca. Se você pega uma pessoa na rua, talvez qualquer uma, e perguntar para a pessoa, hoje em dia, o que é um carboidrato, uma proteína, um lipídio, é incrível como as pessoas hoje têm conhecimento sobre isso, sobre cálculos, sobre o que se deve comer, sobre o que não se deve comer, como preparar as coisas, uma série de fórmulas. Mas, quanto à vida, quanto à vida, não se tem a mesma visão. Então, nós somos obrigados, dentro desse estudo, a vermos a vida de três formas, ou em três níveis diferentes. Então, na primeira lição, que é a de hoje, nós vamos ver a medicina universal, onde nós vamos fazer uma reflexão sobre a vida, sobre o caminho, sobre o que ela é. Lembremos que, para Celso, um grande médico, e que, por sinal, serve até hoje de referência para a medicina como um todo, ele mesmo dizia, o homem não tem a capacidade de curar, o homem não tem esse poder. Ele dizia, nem os médicos, nem os papas, e ia falando uma série de palavras, e dizia, se não houver o consentimento de Deus, do Criador, não existe cura. Por isso, está errado, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, estaria errado uma pessoa dizer assim, olha, se você tiver uma dieta X, e se você nunca comer tal coisa, você vai viver 100 anos. Quem é a pessoa para dizer isso? Baseado no quê? Talvez baseado em laboratório, talvez baseado em pesquisas, mas por detrás de tudo isso, por detrás da vida, existe algo. É esse algo que nós vamos buscar estudar nesse primeiro ponto. Na semana que vem, nós vamos estudar Medicina Gnóstica, onde nós vamos nos basear em cima daquilo que foi ensinado por esses grandes homens e mulheres que trabalharam com essa ciência ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios. Então, falar de alguns princípios, de algumas coisas que foram esquecidas, que hoje em dia, para falar a verdade, muita coisa foi esquecida, muita coisa está sendo deixada de lado, porque vivemos numa sociedade imediatista. Então, não importa de onde vem, não importa como isso funciona, eu só quero que resolva o meu problema. Então, querem que alguém vá lá e resolva o seu problema. Só que lá no fundo, esse alguém não pode resolver o seu problema, pode remediar, pode lhe ajudar temporariamente, mas o transfundo, esse transfundo, já vai requerer da própria pessoa. E, por último, a Medicina Natural, onde nós vamos estudar a parte do poder e da inteligência da natureza. Bom, entrando já no tema, como nós falamos, a finalidade da Gnosis é fazer com que entre algo na consciência, na cabeça, no coração das pessoas. O nosso objetivo, talvez, não seja doutrinar, dizer como as coisas são, assim ou assado, mas é importante que todo ser humano, todo, consiga sair de onde está, seja mais inquieto, mais buscador, busque mais sobre sua origem. aqui é interessante que diz assim, que nós visamos conhecer a alma e conhecer a alma é conhecer o transfundo da nossa existência, do porquê. Imaginemos, ou imaginem, que se nós fôssemos colocar atenção para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, e nos perguntássemos quem nós somos, teoricamente, por detrás desse corpo físico, lá dentro da nossa personalidade, indo cada vez mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro, nós vamos encontrar um princípio, uma chispa, uma fagulha divina, a qual nós chamamos de alma. Então, nós somos uma alma e essa alma por onde passou até chegar aqui onde nós nos encontramos. de que lugar ela veio, se ela é divina, de que dimensão, de que mundo. Então, veja, a alma, nós somos a alma. Alguns dizem que nós temos, mas nós somos a alma. Porém, precisamos da vida para podermos existir nas diferentes dimensões da natureza e do cosmos. Veja o que é o princípio da vida ou veja o que é a vida. onde até a alma para poder existir precisa dela. O Espírito precisa da vida. Eu pergunto para os que estão aqui, nós poderíamos amar algo que não existe? Ou algo que não existe poderia, por exemplo, um exemplo, poderia nos amar? é interessante nós vermos que até o amor para poder se expressar depende da vida. A felicidade depende da vida. A liberdade depende da vida. Quando a pessoa sente aquela sensação de liberdade quando ela está ali na natureza, em cima de uma montanha, ela pode, se ela colocar um pouquinho de atenção, ela vai ver que aquela sensação de liberdade é a expressão da vida. E aí nós vamos vendo a vida do lado de todas essas expressões divinas. A vida é o que permite com que tudo existe e o mais interessante, amigos, só existe uma. A mesma vida que palpita em mim é a mesma que palpita em vocês, que é a mesma que palpita numa planta, que é a mesma que palpita num planeta, num animal, num sol. Tudo que é criação, que tem vida, essa vida não se distingue. A alma, sim, cada um tem a sua. mas a vida é uma só. E ela é muito poderosa porque se vê a vida por todo o universo, senão o universo não existiria. Então, a vida mantém tudo isso. Por isso, é importante nós refletirmos sobre ela antes de refletirmos sobre a saúde. Então, ao mesmo passo que nós vamos indo a um encontro ou da mesma forma que nós vamos buscando ir ao encontro da nossa alma, de nos conhecer, de saber quem nós somos, conhecer nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas virtudes, etc. aos poucos, também nós vamos conhecendo a respeito da vida e cada vez mais nos sensibilizarmos com ela. Por isso, vem essa pergunta, qual a razão de existirmos? Por que existimos? Por que nós estamos aqui? Por que a vida nos permitiu estar aqui? em um dos quadros, inclusive, tem uma pergunta que eu já vou adiantando agora, que é mais ou menos isso, que fala a respeito disso. Nós, se nós somos a alma, então, o que é a vida? Então, veja, e aí começamos a dar os primeiros passos dentro dessa reflexão. porque o que que é a vida? A vida, ela é difícil de ser explicada. Assim como é difícil nós explicarmos o que é o amor, se eu perguntasse aqui dos amigos o que é a vida, o que que vocês me diriam? O que que vocês acham? O que que vocês sentem? de forma espontânea. Nós não estamos aqui fazendo nenhum teste. Pulsar. Eu tenho certeza que todos aqui sentem a vida para si, sabem ali, bom, a vida, a vida é que me mantém, eu sinto a vida de determinada forma e etc. É que, às vezes, para colocarmos em palavras é que é difícil. Igual um homem chega com uma mulher e diz assim, olha, eu te amo. É, por quê? Não era para fazer essa pergunta. Melou tudo, né? a lua de mel. Mas, voltando para cá, olha como é importante. Eu espero que todos estejam nos acompanhando dentro desse raciocínio. Vem aqui essa afirmação, porque é uma afirmação. Se nós somos a alma, o que é a vida? A vida é outro componente. A vida é uma outra força. Então, o que nós temos hoje, aqui, nos mantendo aqui, agora, é emprestada. Olha como é interessante isso, porque quantas vezes nós vemos as pessoas dizer a vida é minha. Não se mete. É óbvio que aí nós estamos referindo a outra vida. Estamos referindo da existência, né? A liberdade que a pessoa tem para direcionar a existência dela. Mas a vida, essa que palpita em nós e que palpita em todo o universo, ela é emprestada. Por que será que nos emprestaram? O que nós fizemos? O que nós temos de tão especial para que algo que seria o Senhor, o dono da vida, dissesse, ó, para você eu te dou vida, para você eu te dou vida. E nós estamos hoje aqui. Então, nos deram algo que, por sinal, é algo de muito valor, de muito valor. É comum também se ver as pessoas falarem que existem valores maravilhosos dentro da sociedade, dentro da humanidade, como, por exemplo, a caridade, o amor, a benevolência, a compaixão, a misericórdia. Quando se fala disso, o perdão, a compreensão, as pessoas dizem que esses daqui são valores maravilhosos. Mas, mais uma vez, nós temos que nos deparar com essa realidade e o valor da vida. Nós não podemos medir isso numa balança, mas se nós fôssemos colocar por ordem de importância, porque tudo tem um princípio e esse princípio é a vida, poderíamos também afirmar de que os valores mais altos que existem ou os elementos mais valorosos que existem são aqueles relacionados com a vida. Então, a vida, ela é preciosa. A nossa vida, ela é preciosa. eu digo nossa, apesar de ser a mesma, mas a que está aqui, porque por algo nós estamos aqui. Então, é aqui, não é nossa como alguns supõem. E nós temos que cuidá-la, mantê-la, protegê-la, alimentá-la em nós e, de preferência, dentro de um propósito. dentro de um propósito. Porque, como nós falamos ainda há pouco, cada um irá dar um direcionamento para ela. Veja que, estudar a vida, quando nós começamos a estudar a vida, aqui nem sequer nós estamos falando de medicina, nós usamos o termo medicina universal para poder fazer um estudo dessas leis que compõem a vida. e, ao estudarmos a vida, passamos a conhecer muito mais sobre nós. E isso é autoconhecimento. Então, por que nós cuidamos da vida? O que nós vamos fazer com ela? E é isso que nós estamos tentando chamar a atenção, de que a saúde é para que a pessoa tenha um bem-estar, esteja bem, sem dor, sem mal-estar. Agora, a vida é muito mais do que isso. Imagina, eu fico analisando e eu vou trazer isso daqui como uma análise. Eu não quero trazer para cá uma discussão para dizer quem tem ou quem não tem a razão. mas imagina uma pessoa que é acostumada a... sei lá, um bandido, um assassino que vive matando pessoas. De repente, ele leva um tiro, fica entre a vida e a morte. Chega ali um médico, faz uma cirurgia e cura esse cidadão para que ele volte a cometer os mesmos erros que ele cometia. E aqui eu já dei um exemplo muito extremista. Mas esse exemplo serviria para qualquer delito. Me emprestaram a vida e eu estou aqui vivo. Para que me emprestaram a vida? Para que eu, através dessa vida, cometesse erros, cometesse delitos, fizesse outros sofrer ou, talvez, pior, fizesse a vida sofrer. Porque existem seres humanos hoje que trabalham maltratando a vida, maltratando os seus semelhantes, maltratando outras pessoas, vendendo coisas que vão matar outras pessoas, que vão torná-las delinquentes, que vão torná-las por exemplo, pessoas incapacitadas. Os vícios, eles incapacitam as pessoas, destroem as pessoas. Por um lado, nós queremos a saúde para manter a vida, mas, por outro lado, nós temos que nos perguntar o que vamos fazer com isso que nós estamos recebendo. Isso é uma aula que, na realidade, toda pessoa que está doente deveria escutar. isso, por exemplo, faz parte da segunda lição da medicina agnóstica, onde se diz que nos antigos tempos, os médicos instruíam, os médicos eram educadores, antes de serem médicos, que, por sinal, nem eram chamados de médicos. em algumas escolas, inclusive, eram os sacerdotes, eram pessoas de Deus, eram pessoas que sabiam manejar esses aspectos da vida e canalizavam para curar as demais pessoas ou ajudá-las, já que nós não estamos referindo apenas à saúde física ou à vida como expressão aqui no mundo físico, no mundo da matéria, já que nós estamos enfermos ou doentes ou temos isso em outras dimensões também, em outros níveis, na parte emocional, na parte mental e por aí vai. Então, que bom quando uma pessoa está enferma, está doente, se ela pudesse fazer esse tipo de reflexão do porquê que ela está assim, o que que lhe levou a chegar a esse ponto e o que que ela pode fazer para que isso se dissipe para que ela se cure. Isso é interessante porque normalmente não é isso que nós fazemos. Nós já vamos direto em busca de remediar o problema. E eu não me refiro só à alopatia, é a qualquer coisa, pode ser um chá, pode ser um tratamento natural, uso do barro, uso da água, uso da respiração, do sol e etc. Então, por que cuidar dela? Por que que eu tenho que cuidar dela? Nós acabamos de falar, primeiro, porque nos emprestaram, não é nossa. Segundo, eu preciso cuidar dela porque a vida para mim ela tem um valor transcendental, um valor mais importante do que às vezes eu posso conceber nesse caminho para que eu possa desenvolver minha alma, nesse caminho onde eu possa, por exemplo, me aproximar cada vez mais de Deus. Isso que é chamado caminho espiritual depende, depende da vida. eu posso fazer muitas coisas enquanto eu estou vivo, depois de morto, o que eu vou fazer? Como é que eu poderia, por exemplo, ajudar a humanidade, fazer uma caridade pela humanidade se eu estou na cama doente? até para que eu possa fazer as coisas de Deus, eu necessito da minha vida cuidada. Até para isso, para fazer o mal ou para fazer o bem, eu necessito da vida. Só que aqui nós estamos dando um direcionamento para utilizarmos a vida que nós temos para o bem, desde já, para que depois não diga, o André falou que eu posso usar para qualquer lado. E a vida é neutra, porque você vê a pessoa fazendo o mal e continua viva. É incrível isso daí. Seguindo a linha de raciocínio, por que o ser humano quer se curar? Qual é o seu propósito? Quando uma pessoa começa a ver sua vida de forma diferente, começa a dar um valor para ela, uma razão para ela. A vida, como nós acabamos de falar, ela é neutra. A vida não veio nos dar um direcionamento para tal ou qual lugar. A vida, simplesmente, ela está. Já o que vai nos ajudar nesse direcionamento é a nossa consciência, que é uma outra parte dentro de nós que precisa despertar. Nós precisamos aprender a despertar, nós precisamos aprender a utilizar nossa consciência e essa consciência vai nos levar à reta ação e essa reta ação vai dar uma razão de nós estarmos vivos, de trabalharmos pela vida. Quantas vezes, se nós formos ver, já que a vida está espalhada no todo e isso é interessante, por exemplo, ali tem uma horta, a pessoa ou as pessoas que cuidam daquela horta, elas estão, em outras palavras, multiplicando a vida. a pessoa se for uma horta bem cuidada é um alimento de boa qualidade. Da mesma forma aquelas pessoas que cuidam dos animais, da mesma forma aquelas pessoas que cuidam dos seus irmãos, de alguma forma toda pessoa que cuida da vida tem a proteção da vida, a vida não quer se retirar. de um corpo, de um organismo como esse. Quantas pessoas conseguem associar isso? Ver que quanto mais ela fizer pela vida, mais ela terá vida. Não é simplesmente ir atrás da vida, mas multiplicá-la onde você está, cuidar dela. Do que adianta, por exemplo, uma pessoa se alimentar bem, se de repente no momento da vida, no outro momento ali do dia, ela maltrata a vida, maltrata uma outra pessoa, denigre uma outra pessoa, às vezes ataca tanto, fala tão mal, ou então grita, xinga, faz de tudo que a outra pessoa fica doente. e esses são detalhes que às vezes para nós passam batido. Veja que o que nós estamos fazendo aqui nada mais é até agora reflexões. Se nós chegássemos hoje e dissessemos olha, nossa palestra vai ser sobre medicina natural, nós vamos ensinar umas fórmulas para se fazer chá, nós vamos ensinar umas fórmulas de plantas que você utilizando de determinada maneira vai lhe trazer tal, tal, tal benefício. Determinadas vitaminas fazem isso e isso na vida do ser humano. Determinados suplementos, determinadas coisas e etc. Nós sairíamos daqui recheado de fórmulas e hoje nós não temos mais por que nos queixar porque é só você entrar na internet e a quantidade de fórmula de receita que tem na forma escrita, foto, vídeo, enfim, de tudo que é tipo que a pessoa quiser, ali tem. Ou seja, nós sairíamos daqui simplesmente com mais fórmulas, como se já não bastasse as que já tem, mas esse princípio nós talvez ou esqueceríamos ou simplesmente nem saberíamos que existe. Isso quer dizer saber que a vida de cada um está nas mãos de cada um. Saber que a vida é emprestada, saber que a vida tem um valor, saber que o desenvolvimento da nossa alma e o despertar da nossa consciência depende da vida que nós temos aqui e agora deveria nos transformar em pessoas mais responsáveis, responsáveis pela nossa em cuidar da nossa vida. Então, não precisaria a pessoa dizer ah, eu tenho que me esforçar muito para fazer tal coisa. Ela simplesmente por compreender o que é a vida, ela passaria a ter, desculpa a redundância que nós estamos falando demais, se nós estivéssemos contando, eu não sei se alguém está contando aqui quantas vezes eu já falei a palavra vida, mas o intuito não é fazê-los decorar, é porque o tema gira ao redor dela. Mas com todas essas informações que nós temos, nós sairemos daqui, pelo menos esse é o intuito, como pessoas mais responsáveis e valorizando muito, muito a nossa vida, não jogar a nossa vida fora. Às vezes, nós vemos pessoas que estão novas ainda, pegam a sua vida e jogam fora, dizem, ah, minha vida acabou, sei lá, acabou um relacionamento, terminaram, aí a pessoa diz, ui, agora que eu terminei, acabou minha vida, o outro, porque, bom, perdeu o emprego, então a empresa foi para falência, e a vida continua, porque se a vida não continuasse, a gente estaria morto. Então, vamos dar uma razão para a vida que nós temos. aqui já entramos numa área bem interessante, que é a respeito do caminho que a vida faz. Aqui, hoje, nós não temos um material, um suporte, vamos dizer assim, para falar para vocês claramente o que eu gostaria talvez de ter uma tabela aqui para dizer, para mostrar para vocês de onde é que vem a vida, mas para que vocês tenham uma ideia, para que, pelo menos saiam daqui tendo uma ideia, por isso que a Gnosis ela dá cursos, porque nos cursos nós tratamos de diferentes áreas e a pessoa tenham uma visão mais clara do que a Gnosis. Mas, para vocês terem uma ideia, se nós fôssemos colocar em dimensões, nós estamos na terceira, a terceira dimensão física, altura, largura e comprimento. A nossa alma vem da sexta dimensão. se nós fôssemos falar da vida, a vida vem da décima terceira dimensão, mais do que o dobro, só para que mais ou menos nós possamos ter ideia. E essa vida ela vem se desdobrando, passando por diferentes vibrações, por diferentes características, de diferentes cores, formas, forças, é como dizem a coisa mais linda. dentro da criação. E ela vem, como ela vem se desdobrando, ela vai ter seus fundamentos, ela vai ter suas leis, ela vai ter seus pilares. Isso que nós acabamos de falar, de fazer com que a pessoa se torne responsável por ela mesma, esse é um dos pilares. A vida ela vai repousar dentro de um organismo responsável, dentro de um organismo equilibrado. e ali vamos ter suas leis. Veja que quando ela chega aqui, ela assume determinadas leis. Para nós não nos estendermos muito, nós vamos ver no nosso organismo leis biológicas, leis físicas, leis químicas, ou não é assim? Se você, por exemplo, come, você coloca para dentro a comida, vem ali os sucos gástricos, os sucos no estômago, para começar o processo, não começar porque já começou antes, é só para pincelar um pouco, gente, hoje não é tanto, não é aula de anatomia, mas é só para nós termos uma ideia, então está ali, e vai descendo, entrou pela boca, vai descendo, isso é uma lei, vai passando por todo o tubo do sistema digestório. Aí diz que aqui vai se jogar os sucos gástricos para começar a digestão, aqui normalmente são as proteínas, aí a pessoa vai lá e junto com a comida joga para dentro um litro de líquido e isso sai diluindo tudo, ou seja, todo esforço que o organismo tem para digerir está sendo em vão, não em vão, porque isso vai descer, mas por quê? porque nós atrapalhamos a química do organismo, isso é a química do organismo, isso é uma lei, ou seja, o organismo tem uma lei, a vida se fundamenta em leis, é igual aquela que a pessoa por exemplo não dorme e no outro dia ela quer estar feliz, quer se sentir feliz, plena, alegre, cheia de vida, meu Deus, não dormiu, no outro dia você vai ver a pessoa ali para algumas coisas incapacitadas, ou não é assim gente? o que eu estou falando é do outro mundo, alguns vão dizer mas isso é óbvio, é lógico que é óbvio, toda lei é óbvia e a vida ela vem se desenvolvendo desde lá de cima, vem se desdobrando, vem se desdobrando, vem descendo, descendo, descendo e ela vai se expressando por meio de leis, vai tendo seus fundamentos que isso é o que muitas ciências estudaram ou estudam aqui tentando conhecer pelo menos o corpo humano para que por meio desse organismo físico consiga entender algumas características da vida. É óbvio que em outros tempos se estudava também os outros corpos que é o que nós vamos ver na próxima semana. Então, segue aqui. E essa vida essa parte nós já passamos, né? Então, essa vida, como nós falamos ali, ela vem descendo ali de uma dimensão lá para cima que não é nem mais dimensão, mas vem lá de cima. Vem descendo, descendo, descendo e por onde passa vai tendo vida porque em todas essas dimensões existe vida. Isso quer dizer que ela já passou por ali e veio descendo, descendo até chegar aqui. Só que essa vida ela tem um doador dentro da da ciência gnóstica nós o chamamos de doador da vida ou para ser mais exato exato nós o chamaríamos de dador aquele que dá a vida. Então, quando nós nos perguntamos quem nos deu a vida? Por que que nós a temos? Nós não podemos dar aquilo que nós não temos? Nós não podemos dar o que não é nosso? Então, o Senhor dela, o Senhor da vida, o dador, o doador da vida nos concedeu isso. É incrível que na própria Bíblia tem um momento em que Jesus fala, né? Eu vim para que tivessem vida e a tivessem abundância porque o Cristo é a vida. A vida em outras em outras escolas recebe esse nome como Cristo. Antes de nós conhecermos o Cristo como pessoa o Cristo ele é vida e onde ele está existe vida e existe abundância. É uma coisa surpreendente eu não sei se vocês já pararam para analisar mas por exemplo quando a gente pega ali uma semente por exemplo uma semente de abacate se você chegasse com uma criancinha novinha sei lá que ainda está aprendendo sobre a vida e dissesse assim meu filho está vendo essa bola que a semente é redonda segura ela vai dizer assim puxa segurei se eu te disser que você está segurando milhões de árvores de abacate você acreditaria no pai ou na mãe o que que vocês acham? como é que pode numa simples bola desse tamanho existir milhões de árvores de abacate alguém tem abacate em casa abacateiro ou perto de casa vocês já viram abacateiro? você planta o abacateiro são centenas de frutas que um pé desse dá por ano centenas uma árvore e cada fruta daquela que cai é outra bolinha dessa que eu estou falando para vocês e de uma bolinha sai tudo isso é uma coisa surpreendente quando você fala dos fundamentos do que é a vida do que é o movimento da vida e é lógico pela infinidade que está contido nela não teria outro para dá-la que não fosse o Criador que não fosse Deus então nós temos esse é um ponto que não pode faltar no final quando nós fomos fazer o fechamento do nosso estudo dessa noite então nós temos se existe aquele que dá o nosso papel já que nós estamos recebendo o nosso papel é colaborar com aquele que dá a vida a vida ela tem uma medida que hoje em dia nós a conhecemos como medicina a propósito a palavra medicina na linguagem de ouro na primeira língua da nossa humanidade essa palavra ela significa ao pé da letra medida da vida que é a medida que a vida necessita para poder se estabelecer para poder se estabilizar para poder se manter só que disso a partir do momento que nos entregam a vida nós temos que nos tornar responsáveis e colaborar com aquele que nos deu então o criador nos dá a vida e nós temos que colaborar na manutenção dela e aqui diz lógico se falando sobre a prevenção e a própria boa relação com a vida bom e aí entramos propriamente dito depois de analisarmos a vida depois de fazermos um estudo sobre ela depois de fazermos algumas reflexões sobre ela que eu tenho certeza que o pouco que nós estamos estudando aqui vai fazer vocês matutarem bastante e esse é o nosso papel essa uma hora de aula aqui o objetivo é que se estenda por toda a nossa vida e aí nós vamos nos encontrar com esses três elementos fundamentais que vão estar presentes na cura quando nós falarmos de cura aí sim quando nós falarmos de saúde quando nós falarmos de bem-estar vai ter que estar presente esses três ou pelo menos nós temos que ter consciência desses três que no caso é o doador da vida é aquele que recebe a vida que nesse momento está precisando de ajuda e o mediador que é o conhecedor que é aquele que estuda que é aquele que conhece e que pode ajudar o enfermo então vamos começar pelo primeiro que é o criador o doador nós precisamos estudar aquele que deu considerando esses três pontos aqui então diz aqui não se afastar dessa força por meio da conduta por meio das nossas ações se ele nos deu a vida não quer dizer que ele está lá e nós estamos aqui porque ele lá no fundo é a mesma vida a vida é um desdobramento de Deus então é o próprio Deus eu vou dar aqui alguns exemplos a pessoa busca Deus de diferentes formas cada um o busca como quer como acredita como gosta ou como sabe se Deus é uma força é uma força que está aqui agora eu posso invocá-lo por exemplo querendo me curar quando uma pessoa se coloca otimista está à frente a uma situação delicada da vida mas ela se coloca otimista para resolver aquela situação aquele problema aquela enfermidade aquela doença isso por exemplo essa força que a pessoa sente dentro dela é a força do criador eu vou dar uns exemplos aqui que eu espero que os amigos aqui me entendam se nós formos buscar na bíblia por exemplo a bíblia diz que Deus Deus é a verdade que o pai é a verdade então se eu quero o pai perto de mim como é que eu vou querer o pai perto de mim se eu sou mentiroso o que vocês acham como é que eu quero a presença por isso que é que nós estamos falando das ações o Cristo por exemplo é amor como é que eu quero que essa força esteja presente comigo me ajudando me iluminando se durante a minha vida eu tenho atitudes de ódio sou uma pessoa que guarda o rancor ranzinza bruta sou uma pessoa que odeio as pessoas que estão aí fora odeio o pobre odeio o rico odeio o vizinho e odeio quem mora longe nós não podemos ou não deveríamos ter por exemplo inimigos nós não poderíamos estar aí com ódio matando a vida maltratando animais maltratando a natureza destruindo os rios de alguma forma como será uma pessoa vai na natureza tomar um banho de cachoeira por exemplo e deixa lá lata deixa sujeira suja aquele lugar deixa coisas que no futuro vão matar a vida daquele lugar isso é falta de amor só que na hora que está doente está ali rezando está buscando a crença e aqui nós não trabalhamos com crença Deus repito é uma força que se aproxima quando as nossas ações estão corretas e quando se aproxima nos protege nos cobre e etc mas quando a nossa atitude é errada essa força se afasta ou seja não é apenas considerar a terapia considerar o remédio considerar o elemento que poderia nos curar não podemos esquecer que antes de tudo 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 o que diz respeito a vida existia o criador que foi quem nos deu a vida não só a nós como a tudo que tem vida então conhecê-lo por meio das suas leis conhecê-lo senti-lo nesse momento aqui por exemplo vamos fechar os olhos por favor só para que vocês me acompanhem didaticamente no que eu estou dizendo e tentem nesse momento não pensar em nada e coloquem a atenção de vocês no coração sintam ali os batimentos cardíacos converse com seu coração mentalmente diga para o seu coração assim meu coração meu coração quero te sentir quero sentir a vida que está em ti teu palpitar me traz harmonia estar contigo me dá paz o teu silêncio me tranquiliza meu coração meu coração meu coração meu coração meu coração e nos dá e nos dá uma sensação tão boa nos traz uma paz nos traz tudo isso que nós acabamos de falar harmonia silêncio até a mente até a mente aquietou podemos abrir os olhos e eu tenho certeza que é uma sensação tão boa que vocês gostariam de de seguir aí com os olhos fechados em paz meditando orando ou simplesmente quietos olha a coisa boa que nós sentimos isso não levou 30 segundos essa é a forma de conhecer Deus se nós estamos nos sentindo bem agora estamos descobrindo que Deus por exemplo se expressa por meio de um órgão físico que no caso é o coração assim como em qualquer outra parte do corpo seja no momento de angústia de desespero de problema porque aqui se é que nós estamos falando de saúde não é só saúde física nós já sabemos como recorrer a Deus não é simplesmente Senhor me ajuda não sinta porque ele é uma força ele não é uma orelha para que a gente fique gritando ou falando para a orelha ele é uma força e que você invoca quando você está buscando paz quando você está buscando essa harmonia essas são as maneiras de trazê-lo até você que é o que as pessoas dizem eu estou me sentindo reconfortado alentado e é ele então esse é o primeiro elemento que tem que estar presente no processo de cura é ele se ele é o senhor da vida ele é o que dá se ele é o que dá ele é o que tira então a nossa boa relação com ele conta muito segundo ponto o segundo fundamento é a própria pessoa a que está necessitando ali um enfermo e ali entra como primeiro ponto como nós já falamos querer ser curado segundo aspecto aprender da vida amar aprender se você sabe que determinada coisa te faz mal porque que você continua fazendo tal coisa comendo tal coisa agindo de tal forma se você sabe que por exemplo uma das coisas que mais conta na sua vida é o descanso se organize para que você tenha uma boa hora de descanso tem pessoas que não sentem tanto dormir um pouco menos mas tem outras que sentem então essas que sentem quando se fala aprender da vida é aprender de você mesmo não existem regras cada organismo é de uma maneira existem por exemplo frutas maravilhosas igual o abacaxi abacaxi é uma fruta que não tem precedente de tanta coisa que o abacaxi o abacaxi faz pela nossa saúde o abacaxi por exemplo protege o nosso fígado nessas épocas aí que nós temos desses surtos onde essas viroses atacam impiedosamente o fígado por exemplo se nós formos estudar dengue a malária e etc nós vamos ver que são todas doenças que castigam que maltratam o fígado então quando dá esses surtos nós temos que proteger nosso fígado e uma das frutas mais extraordinárias é o abacaxi inclusive tem uma receita gostosa boa rápida para que você não saia daqui pelo menos com uma receita a pessoa ela pega assim o abacaxi e ela corta em cubinho e ela cobre aqueles cubinhos ali com com mel deixa numa vasilha tem aquelas vasilhas de vidro abertas assim como é que você chama travessa pirex isso travessa pirex e você coloca ali os cubinhos cobre com com mel e você deixa fermentar de um dia para o outro e durante o dia você fica comendo aqueles cubinhos isso a criançada adora e está agindo diretamente na proteção do fígado na limpeza dos pulmões é uma coisa assim simples gostosa ou seja nem tudo que é bom é ruim acabei de dar uma receita gostosa para vocês e a pessoa consome agora como como será que tem gente que come abacaxi se sente é tem muita acidez se sente mal outras pessoas tem alergia e vai entender agora é lógico se as pessoas tem alergia se sentem mal elas vão buscar outra fruta eu estou dando esse exemplo para vocês verem que os organismos não são iguais por isso que nós temos que aprender da vida principalmente aprender com a nossa se o sujeito diz assim isso daqui é maravilhoso mas em mim cai mal eu já sei como existem milhões de fórmulas essa não é a minha a minha pode ser aquela aquela outra aquela outra vou ver vou ir atrás daquela que possa me ajudar e ir se corrigindo naquilo que pode ser corrigido melhorado já depende da própria pessoa então corrigir seus erros entra nisso também que nós estamos falando e estar na graça de Deus que nós acabamos falando no ponto anterior já que essa graça de Deus eu acredito que seja a melhor vacina é a vacina universal que nos protege de uma série de coisas ali até de coisas que nós nem sabemos Deus pode nos proteger e entre os dois como o próprio nome já diz existe um mediador aqui nós colocamos uma foto bem interessante que é o templo de Esculapio que foi um desses grandes médicos da antiguidade que deram as bases para medicina que nós temos hoje nós temos como nos fundamentos da medicina nós vamos ver Galeno Esculapio Paracelso tem um outro também que são os nomes estranhos acho que o outro se chama Kelp alguma coisa assim bom são vários e o mediador é aquele que vai recorrer aos conhecimentos aos seus conhecimentos nós colocamos como mediador mas esse mediador pode ser chamado o médico como pode ser o outro que pode ser um fisioterapeuta pode ser um nutricionista pode ser o maçoterapeuta aqueles que não tem ali o título como médico mas são mediadores são aqueles que vão estar fazendo parte desses esses três fundamentos então cada um deles vai colocar em prática aquilo que sabe aquilo que aprendeu cada um é especialista na sua área da mesma forma nós vamos ver os psicólogos e bom essa área ela é muito ampla outra outra função desse mediador deveria ser essa aqui como nós explicamos ajudar o enfermo a encontrar a resposta então não é simplesmente pegar algo e entregar para a pessoa e repito quando eu falo entregar algo não é simplesmente bom igual agora aqui que nós estamos falando a respeito do abacaxi para proteger o fígado isso daqui é o que nós acabamos de falar é uma receita mas por exemplo no momento desse que tem um surto que começa qualquer epidemia surto desses daí e a pessoa em casa se cura mas não é isso não é tudo por quê? porque por exemplo se está tendo um surto nós deveríamos evitar deveríamos evitar lugares onde tem muita aglomeração de gente e principalmente lugares fechados isso corre mais rápido então nós não podemos dizer não com essa fórmula eu já me livrei de tudo não existem outros parâmetros por isso aqui está ajudar o enfermo a encontrar resposta são pontos ali ilustrar ilucidar deixar claro para a pessoa como é que ela resolve aquele problema como é que ela se previne daquilo ou como é que ela cura aquilo e utilizar-se das forças divinas e das inteligências da natureza já que a vida ela tem diferentes expressões esse mediador ele deveria conhecer essas diferentes expressões as expressões na natureza por exemplo se nós formos ver os elementos da natureza pelo menos os quatro principais terra água fogo e ar cada um desses elementos te dá algo pode te ajudar de diferentes formas mas por exemplo o elemento terra é um elemento que nos traz harmonia é um elemento que se relaciona com amor é um elemento que se relaciona inclusive com a paz um procedimento de graça de graça é você caminhar descalço tinha um desses grandes médicos do passado que chegava a dizer assim que só de você caminhar descalço e ir para a cama cedo ele diz já resolveria muitos muitos problemas de saúde e quantas vezes gente principalmente nós no dia a dia na correria nós vamos armazenando uns tipos de energia que não saem desse corpo eu não estou falando que a pessoa vai ficar possessa não é energia nós estamos falando de energia dos íons ela vai lá tira o sapato e o chinelo e anda aí numa grama dessa por uns 10 minutos e faz aí passa assim o pé de um lado para o outro o outro pé a mesma coisa tenta não pensar em nada e caminha ali naquela grama se não tiver grama em casa passear num parque aqui perto tem um jardim botânico ali tira o sapato caminha ali pela grama isso faz um grande bem por exemplo isso faz parte das inteligências da natureza então está ali a pessoa estressada está a pessoa totalmente fora de harmonia e existe um elemento responsável pela harmonia que é o elemento terra e está a nosso alcance e é de graça graças a Deus até no jardim botânico a entrada ainda é de graça a gente tem que aproveitar porque do jeito que vai o mundo eu não sei até quando vai mas por enquanto é de graça e aproveitemos isso é uma inteligência da natureza nos colocar em harmonia imagina se nós conseguíssemos fazer isso todos os dias chegaremos no nosso trabalho chegaremos na escola com outro astral como dizem por aí com outra vibração o elemento água é um elemento que nos traz alegria e para isso eu não preciso falar mais nada qual é o lugar onde as pessoas mais cantam é incrível isso né é incrível com todo respeito você não vê uma pessoa sentar no vaso e cantar mas na hora que cai a água ali brota né brota o talento artístico da pessoa e as piores vozes ficam as ficam as mais lindas embaixo do chuveiro pessoa chora e o elemento está ali para lhe dar alegria alegria te reconfortar né nós vamos falar alguma coisa no bom na segunda aula nós vamos explicar melhor isso daí aí tem mais o elemento ar né que é um é um elemento que que dá movimento que troca né que nos ajuda a levar para bem longe aquilo que já não serve mais então por exemplo quando nós estamos aí caminhando bate uma brisa quando a pessoa está numa montanha está ali sentindo aquele vento aproveita e peça que aquele elemento leve para bem longe qualquer tipo de pensamento negativo né pensamento desordenado lembranças ruins traumas e etc e etc tem também o elemento fogo que é o elemento que purifica né o elemento que que ajuda a renovar a vida é um elemento que é por exemplo está presente na nossa corrente sanguínea e nós sabemos o poder do sangue por isso que a gente busca limpar o sangue cuidar do sangue no passado a gente falava de depurar o sangue hoje a moda é o detox né mas é depurar o sangue é tirar do sangue elementos pesados nocivos tóxicos e devolver a temperatura devolver o pH e devolver a saúde porque o sangue são se o sangue está sadio o restante do corpo vai estar sadio principalmente o sistema nervoso que se alimenta diretamente igual como fossem umas raízes se alimentando ali da terra e isso tem a ver com essas inteligências da natureza né como mais um ponto que diz respeito ao mediador se esses três se esses três elementos estiverem presentes é pelo menos tendo uma uma noção disso daqui com certeza a nossa visão frente à vida e frente à forma como nós podemos mantê-la irá mudar então gente nós é gostaríamos né já que com isso nós fechamos o nosso estudo dessa noite que esse foi o nosso propósito na primeira lição fazer essa reflexão sobre a vida e ao finalizar nossa palestra lógico nós gostaríamos de perguntar de todos vocês se ainda ficou alguma dúvida se alguém quer fazer alguma alguma pergunta eu falei muito rápido não ficou claro gente então em nome do do instituto gnose brasil nós gostaríamos de convidá-los né para a nossa segunda parte desse estudo aqui chamado trilogia da vida onde nós vamos agora estudar o segundo aspecto que é a medicina gnóstica e considero que vai ser bastante interessante que nós vamos fazer e vamos ir fazendo a concatenação desses três dessas três partes e aí eu acredito que a mensagem vai ser bem completa as pessoas que não vieram hoje podem vir na próxima semana essas palestras elas sempre estão abertas para todo o público todas as nossas atividades elas são gratuitas e o nosso interesse sempre vai ser ensinar e refletir sobre esses temas da vida humana então muito obrigado já que ninguém tem nada a dizer nem nada a perguntar tenham todos aí uma boa noite e até semana que vem se Deus quiser obrigado gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto